E aí Dinolocos e Dinolocas, aqui é o Gui e eu estou de volta com mais um react dos dinossauros híbridos dos inscritos E se você ainda não participou e quer participar, é só me chamar por uma das redes sociais pelo link aí na descrição E para você que coleciona dinossauros, na loja Dinoloco nós temos esse incrível Sinoceratops Que faz som, é totalmente articulável e possui vários detalhes incríveis Como essa coroa de chifres na cabeça que o torna ainda mais poderoso para enfrentar os seus adversários Então se você quiser aumentar a sua coleção, esse Sinoceratops aqui é uma ótima opção Corre lá pelo link na descrição antes que acabe hein Mas agora, bora ver os novos monstros que vocês criaram E agora nós vamos ao híbrido do Aislan Davi E os dinossauros que ele usou para criar esse híbrido são O Amargasauro O Teresinosauro O Velociraptor E o Anquilosauro E todos esses dinossauros se uniram para formar o Amartereraptor Anquilo E nós podemos ver as características de praticamente todos esses dinossauros nesse híbrido Nós podemos ver aquela vela nas costas, geralmente em cima do pescoço do Amargasauro Sem contar também que ele possui vários espinhos aí do Anquilosauro E na ponta da cauda ele possui a clava do Anquilosauro também Mas além disso, ele possui a característica garra do Velociraptor na pata traseira E ele possui também as garras enormes do Teresinosauro nas patas dianteiras E ficou da hora pra caramba Aislan Sem contar que ele não esqueceu de deixar um nanjinho para esse monstro devorar durante o react E ficou muito da hora Gostei bastante das colorações também Ficou muito da hora Aislan Muito legal E agora nós vamos ao híbrido do Arthur E os dinossauros que ele usou para criar esse híbrido são O Indoraptor O Tenofus O Crocodilo de Água Salgada O Casuar E a Scorpius Rex E todos esses dinossauros se uniram para formar o dinossauro Que eu não estou conseguindo ler o nome direito ali Eu só estou conseguindo ler The Nature no final Mas eu não estou conseguindo ler o começo Mas eu só sei que ficou da hora pra caramba, Arthur Ficou muito legal Nós podemos ver as características aí da Scorpius Rex Os espinhos aí nas costas da Scorpius Rex A coloração também é da Scorpius Rex Esse traço verde no corpo dele Eu acredito que seja do Indoraptor A diferença é que ele colocou a coloração verde Mas é um traço característico do Indoraptor Além disso, ele possui a cabeça mais alongada E intermediária entre Indoraptor e o Crocodilo E além disso, ele possui um biquinho ali na ponta Que no caso deve ser do Casuar Que no caso é uma das maiores aves atuais Que dizem até ser um dinossauro do presente E ali está entre as aves mais ferozes do mundo atual Mas eu só sei que esse híbrido do Arthur ficou muito da hora E além disso, Arthur, eu gostei bastante da coloração também E você não esquecer de deixar um lanchinho Para esse monstro devorar durante o React Então muito bem lembrado, cara Ficou muito da hora E agora nós vamos ao híbrido do Enzo E os dinossauros que ele usou para criar esse híbrido são O Baryonyx O Velociraptor O Galinimus E o Ceratossauro E todos esses dinossauros se uniram para criar o Baryonyx A cabeça mais alongada também Ele lembra até um pouco o espinossauro Sem contar também que a cauda dele E os dinossauros se uniram para criar o Híbrido do Enzo E os dinossauros que ele usou para criar esse híbrido são O Tiranossauro Rex O Velociraptor O Deinônicos O Peixe Escorpião E o Dragão de Komodo E esse bicho ficou extremamente feroz Nós podemos ver aí que ele tem vários espinhos nas costas aparentemente né Não sei se são espinhos Não, são espinhos sim Nós podemos ver que ele tem garras enormes E ele também tem um monte de espinhos na cauda E no caso são características do Peixe Escorpião Que possui espinhos venenosos pelo corpo E dentre as habilidades dele Ele possui um veneno fatal e uma mordida peçonhenta Então nós podemos ver aí que ele possui veneno por todo o corpo Para acabar com o seu inimigo Ou até mesmo para imobilizar a presa durante a caçada E ele está cheio de correntes Porque ele é muito poderoso aparentemente E além disso nós temos muita sorte Porque o Arthur lembrou de colocar um lanchinho Para ele devorar durante o react Então é isso aí Arthur Ficou muito da hora cara Valeu mesmo hein E agora nós vamos usar o Híbrido da Tainá E os dinossauros que ela usou para criar esse Híbrido são O Indoraptor O Stegossauros O Escorpião Uma Aranha O Denosuchus O Tribolonotus Gracilis E um Crocodilo E esse bicho ficou da hora pra caramba Parece até um dinossauro que saiu direto das telonas Ficou muito da hora Nós podemos ver que na cabeça ele possui o Bico da Arara Além disso ele possui as escamas ali do Crocodilo na cabeça também Sem contar que ele possui um corpo bem alongado Como o do Crocodilo Além disso a coloração dele é do Tribolonotus Gracilis Que é uma espécie de lagarto É uma espécie bem diferente A coloração dele é muito bonita E ficou muito legal esse dinossauro aí E a primeira impressão que eu tive quando vi esse dinossauro Eu lembrei bastante de um grifo Mas um grifo bem diferenciado aí Agora eu estou vendo aqui também que ele possui os espinhos na ponta da cauda do Stegossauro E além disso ele possui o Ferrando Escorpião também Então nós podemos ver que esse bicho deve ser bravo pra caramba E a estrutura corporal dele está intermediária entre o Tribolonotus Gracilis e o Crocodilo Pelo que eu dei uma olhada ali E eu acredito também que ele consiga ser um bom escalador Então ficou da hora pra caramba Eu gostei demais desse híbrido seu Ficou muito bom E a coloração ficou fenomenal E agora nós vamos ao híbrido do Noah E os dinossauros que ele usou para criar esse híbrido são O Tiranossauro Rex Um Camaleão O Espinossauro E o Velociraptor E todos esses dinossauros se uniram para formar o Spino Raptor Nós podemos ver as características de praticamente todos esses animais e dinossauros nesse híbrido aí Nós podemos ver que ele possui a vela do Espinossauro nas costas Sem contar também que a cabeça dele lembra bastante a do Espinossauro misturado ali com o Tiranossauro junto ali Além disso ele possui a garra característica do Velociraptor E essa coloração acredito que serve por causa da camuflagem do Camaleão aí E ficou da hora pra caramba Noah A coloração ficou muito massa também E além disso o Noah não esqueceu de deixar um lanchinho para esse monstro devorar durante o react Então muito bem lembrado cara Ficou muito bom E agora nós vamos ao híbrido do Arthur Carvalho E os dinossauros que ele usou para criar esse híbrido são O Velociraptor O Godzilla E um robô E nós podemos ver que esse bicho é grande pra caramba E nós podemos ver que ele possui as características aí do Godzilla Que ele é enorme né Ele possui as placas nas costas também do Godzilla Ele possui um chip diferente aí que eu nunca vi na vida No caso pode ser alguma característica do robô que ele colocou ali E além disso também ele possui a garra característica do Velociraptor E ele ficou da hora pra caramba Sem contar que ele tá soltando o raio gama do Godzilla E além disso ele não esqueceu de deixar dois lanchinhos para esse monstro gigantesco devorar durante o react Então muito bem lembrado Arthur Ainda bem que você deixou dois lanchinhos aí Senão eu ia ser a próxima vítima Então muito da hora cara Gostei demais E agora nós vamos ao híbrido do Ryan E os dinossauros que ele usou para criar esse híbrido são O Triceratops O Velociraptor O Tiranossauro Rex A Indominus Aí tem algum bicho ali que eu acho que é um sapo africano O Stegossauro E o Anquilosauro E todos esses dinossauros e animais se uniram para formar o Mega Indomassauro E esse dinossauro ficou da hora pra caramba Ryan Gostei pra caramba da coloração dele aí A estrutura corporal dele ficou muito boa também Além disso nós podemos ver as características de todos os dinossauros desse híbrido aí Nós podemos ver que ele possui os três chifres do Triceratops A garra característica do Velociraptor Na ponta da cauda ele possui a clava do Unquilosauro E os espinhos do Stegossauro Sem contar também que ele possui os braços mais desenvolvidos ali do Velociraptor também E além disso o Ryan não esqueceu de deixar o lanchinho Para essa fera devorar durante o react Então muito bem lembrado cara Gostei pra caramba da coloração aí Ficou muito bom E agora nós vamos ao híbrido de alguém que eu não marquei o nome Eu não sei de quem que é esse híbrido Mas acho o dono desse híbrido acabar vendo esse desenho aqui Comenta aí nos comentários Então ó E os dinossauros que foram usados para criar esse híbrido são O Anquilosauro O Tiranossauro Rex O Carnotauro E o Espinosauro E todos esses dinossauros se uniram para formar o Carnotelexquilo E nós podemos ver as características de praticamente todos esses dinossauros nesse híbrido aí Nós podemos ver que ele possui a clava do Anquilosauro na ponta da cauda Além disso ele possui a estrutura corporal do Tiranossauro Rex Sem contar que os braços mais desenvolvidos são do Espinosauro E a vela nas costas também são do Espinosauro Mas além disso ele possui os chifrinhos do Carnotauro na cabeça Eu acredito aí que ele também tenha o DNA de Ceratossauro Porque eu percebi que ele tem um chifrinho em cima do focinho do Ceratossauro também Então ficou da hora pra caramba Mas além disso a pessoa não esqueceu de deixar um lanchinho para esse monstro devorar durante o react Então muito bem lembrado Ficou muito da hora e a coloração gostei bastante também E agora nós vamos ao híbrido do Rafael E os dinossauros que ele usou para criar esse híbrido são O Windoraptor O Triceratops O Fóssil da Indominus Rex O Fogo Rex O Velociraptor Black O Espino Rex O Tiranossauro Rex O Estregossauro O Alossauro E o Carnotauro E todos esses dinossauros se uniram para formar o Ultimassaurus Rex Fogo E esse bicho ficou muito da hora Ficou muito doido Parece que ele tem um monte de braços Eu não entendi se é chifre ou se é braço Eu acredito que seja um monte de braços Parece Além disso ele possui E esse bicho possui um monte de chifres na cabeça Ficou muito louco Ele possui uma cabeça mais alongada Como a do Espino Sauro A estrutura corporal dele também está mais voltada para o Espino Sauro Velociraptor Carnotauro Além disso ele possui a vela nas costas do Espino Sauro E na ponta da cauda ele possui a clava do Anquilossauro Sem contar também que ele possui os espinhos do Estegossauro E aparentemente ele tem duas caudas Uma para cada dinossauro ali E ficou da hora para caramba Rafael Além disso você não esquecer de deixar um lanchinho para esse monstro devorar durante o React Então muito bem lembrado cara Ficou muito da hora E a coloração ficou muito da hora também cara E agora nós vamos ao híbrido do André Felipe E ele não marcou o nome do híbrido dele Mas nós podemos ver aí que é um sauropode enorme E nós podemos ver que o André Felipe é corajoso para caramba Porque ele desenhou ele bem pertinho desse sauropode aí Eu acredito que esse sauropode não seja carnívoro Nós podemos ver que ele está comendo ali em cima da árvore E sem contar que ele desenhou bem de longe ali Vendo o sauropode comendo também Então ficou da hora para caramba né Felipe Eu gostei bastante da coloração cara Ficou bem legal Lembra bastante os dinossauros da Matel aí Muito da hora E esses foram os novos híbridos do canal Mas calma calma que logo logo tem mais hein E é por isso que você precisa se inscrever Para não perder os próximos reacts aqui do Dinoloco Então se inscreve aí Mas então vou ficando por aqui Dinolocos Dinolocas E eu te espero no próximo vídeo Fui Dinolocos Dinolos 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 Din